Um jovem foi assassinado com vários tiros, foi na madrugada de hoje na cidade de Cabedelo. Gabriela Lima conta os detalhes pra gente, vamos lá. Tídio foi registrado durante a madrugada aqui na rua Liberato José de Miranda, na Vila São João, em Cabedelo. Moradores afirmam que entre meia-noite e uma hora da manhã escutaram aí entre quatro e cinco disparos. Algumas pessoas com as quais nós conversamos relataram que foi um susto grande, houve uma certa movimentação aqui no local, porém as pessoas não quiseram gravar entrevista, relataram que não conheciam esse jovem que permanece sem identificação. Ele teria aí aproximadamente 25 anos e aí a perícia foi acionada, esteve no local para remoção do corpo. No local, não identificado, só que chegou um pessoal, que são amigos dele, do barco, que eles estão no barco, e mostrou alguma documentação, mas não está afirmativo ainda, porque falta o pessoal fazer ainda o trabalho de papiloscopia. Então, o nome dele é Guilherme, não é daqui, não é daqui, ele é do estado do Espírito Santo. Está recebendo uma documentação com vários disparos de arma de fogo. Foi observado três entradas com dez saídas, todas na região de todo o corpo, na região da cabeça, na região dos membros superiores, na região torácica e abdominal, na região dos membros inferiores. Então, foram vários disparos. Foi observado lá no local, estojos, ponto 40. Aqui nesse ponto da Vila São João, funciona aqui uma espécie de porto, onde ficam ancoradas algumas lanchas, né? A gente acompanhou mais cedo que por aqui chegam bastante pessoas, né? Ficam taxistas por aqui também no local, porque é um local de bastante circulação, porque pessoas passam por aqui, trafegam diariamente, para pegar essas lanchas para ir e vir do trabalho. Porém, no momento do crime, era um horário madrugada, estava aqui uma situação mais tranquila. E até o momento não se sabe de fato o que veio a motivar aqui a situação da morte desse jovem de aproximadamente 25 anos aqui na Vila São João. Eu, amigo, aí é tráfico de droga. Não tem outra, lamentavelmente. Por um motivo ou por outro, às vezes entra nas áreas sem permissão. Hoje está desse jeito. Em algumas comunidades aqui da capital, para você entrar, tem logo um aviso. Baixe o farol. Não pode entrar com o farol alto. Baixe o vidro. Os motoristas de aplicativos já sabem disso. Em algumas comunidades aqui, para entrar de noite, ele passa pelo crime dos vagabundos. Eles fazem pedagem. É uma espécie de manzoar. Operação manzoar da bandidagem. O alemão, que foi entrar numa... Alemão, eles chamam de estrangeiro, de fora, pessoa de fora. A não ser uma pessoa que vá visitar um morador da comunidade. Aí eles deixam entrar sob vigilância. Mas se for da turma dele, eles conhecem o linguajar, né? Vai para a poiva. Bala. Não tem nem conversa. Você está duvidando? Vamos? Vamos? Eu fico na esquina, você entra. Eu vou em qualquer um, você escolhe. Eu digo, vai, a partir daí você vai só. Para você ver se não é. Está duvidando? Escolha aí a comunidade que você quer. Qual? Maria de Nazaré. Tieta. Capadócia. Taipa. Cangó Turubu. Escolha qualquer uma. Vamos? Aqui no centro, tu não anda à noite, amigo. Tu não corta a pitace depois de oito horas. A pitace não, a duque de Caxias. É desse modelo, né? Fazer o quê, né? E vai piorar. E vai piorar. Tieta. Obrigado.